Olá, hoje eu vou receitar para você uma pílula Dada por nosso Senhor Jesus Cristo para o desânimo Tenha a grande certeza, Jesus te quer forte diante da vida Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você quer acompanhar as nossas transmissões ao vivo? Então, entre no nosso Face, padre Alberto Gambarini Domingo, 10 horas da manhã, a missa do santuário E às quartas-feiras, 20 horas, o grupo de oração Avivamento Que vai incendiar o seu coração com o fogo do Espírito São José Calazans diz Esforcemos-nos para aderir a Cristo e só a Ele agradar Peçamos a proteção de Deus para esta semana com a intercessão de São Miguel São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém As dificuldades da vida têm o poder de nos levar ao desânimo Eu tenho a certeza que muitas vezes você já enfrentou situações Onde parecia que nada daria certo E nestes momentos você teve a impressão De estar no fundo do poço, sozinho, incapaz de reagir Quantos estão cansados de lutar Porque parece que nada dá certo Nestas horas, todos os conselhos parecem em vão E é muito comum a gente ouvir Já tentei de tudo Acho que não tem mais solução Esta era a situação de uma pessoa muito querida Que os amigos estavam tentando ajudar Quanto mais sugestões eram dadas Mais a pessoa ficava desanimada Um dos amigos se levantou para ir embora Mas antes perguntou Você já buscou a Deus? Todos fizeram uma pausa de silêncio E a seguir a pessoa perguntou Será que Deus está interessado por aquilo que eu estou passando? O amigo voltou Colocou o braço no ombro e disse Ele não só está interessado Como ele tem o remédio para aquilo que você está passando A pessoa questionou Como posso ter a certeza deste interesse? O amigo abriu sua pasta e tirou uma bíblia Abrindo-a em Isaías no capítulo 40, versículo 29 O Senhor dá força ao homem abatido Redobra o vigor do fraco E completou Vamos colocar em prática estas palavras Pedindo a Deus Ó Pai Eu sou esta pessoa abatida Que está precisando de força Eu sou este fraco que necessita de vigor Passados alguns dias Os dois amigos se encontraram A pessoa que estava desanimada Agora tinha um grande sorriso nos lábios Ela foi imediatamente dizendo Continuo tendo problemas Mas aprendi a recorrer a Deus A cada dia recebo o auxílio necessário Meu querido Minha querida Creia Neste momento Deus também está fazendo o mesmo com você Neste momento Deus está dizendo Você está se sentindo fraco Eu mandei o meu filho Jesus Para te dar a força do Espírito Santo Você está triste Eu mandei o meu filho Jesus Cristo Para ser a sua alegria Você está doente Você está doente Você está doente Eu mandei ele para ser o seu médico E remédio Deus maravilhoso Eu estendo agora as minhas mãos E eu peço E eu peço que o teu remédio celeste Possa devolver a estes teus filhos e filhas A saúde do Espírito Das emoções Do corpo Da família Do trabalho Eu peço Oh Deus Que a tua bênção seja confirmada Para que estes teus filhos Experimentem a cada dia Mesmo enfrentando dificuldades Os teus cuidados amorosos Que neste momento você diga Obrigado Senhor E eu creio que estás me abençoando Fique comigo Para o nosso programa continuar no ar Trazendo bênçãos para a sua vida Nós precisamos da sua colaboração Com quanto você puder nos ajudar E é muito fácil Você pode receber a minha carta Com o boleto Que você vai em qualquer banco Ou nas casas lotéricas E também você pode usar O aplicativo do seu banco Na sua casa Lembre-se O boleto vem em branco E você colabora Com quanto você puder O pouco de muitos É aquilo que nós necessitamos Se você quer se inscrever Para receber o nosso boleto Entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Do lado direito em faça a sua doação E ali você tem a opção Seja sócio Ou você pode escolher uma outra opção Por exemplo Colaborando imediatamente Com o seu cartão de crédito Ou de débito O importante É você nos ajudar Ligue também De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Deus abençoe você Porque com a sua ajuda Nós vamos continuar Pregando o Evangelho A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas me telefonam Escrevem Falando que estão em depressão Ou tem algum parente E amigo Nesta situação O Salmo 22 Versículo 4 Diz Mesmo que eu atravesse O vale escuro Eu nada temerei Porque estáis comigo É com esta palavra Que nós vamos entrar Na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias E pedindo a intercessão Para a cura da depressão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Eu vou estender as minhas mãos Sobre esta água Para que ela se transforme Em um medicamento espiritual Para dar a você O remédio De Deus Para a depressão Deus maravilhoso Deus maravilhoso e Deus bendito Que todos aqueles que beberem desta água Possam experimentar a certeza do seu amor E sair do vale escuro da depressão Amém Beba um pouco desta água Receba a bênção Para a depressão Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Abençoe a todos aqueles que estão na depressão Trazendo uma nova confiança e alegria Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Você entende a importância da Eucaristia? Você realmente se alimenta do corpo e sangue de Jesus? Corpus Christi é a festa da Eucaristia Que foi pedida pelo próprio Jesus A Santa Juliana de Liege Para renovar no coração de toda a igreja A certeza da sua presença real na Eucaristia Por isso, eu convido você a participar Da Missa de Corpus Christi Dia 20 de junho, às 15 horas No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia No Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra Chegue um pouco antes Para admirar os lindos tapetes Feitos pela nossa comunidade Estarei esperando por você O programa Encontro com Cristo está no ar Graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco Pelo telefone ou em nosso site Deus abençoe a você E em seu dia Venha com Cristo Se encontrar Não possa dar a palavra Aqui em terra Encontro com Cristo Aqui em seu lugar Encontro com Cristo